de nove a doze de agosto expogonho dois mil e dezenove. A força do campo e da cidade. Rodeio, gastronomia, ciclo de palestra, exposição, e julgamento de animais, indústria e comércio, camarote a sei. Dia nove, Mayari Maraíza, dez, Edson Hudson, onze, Felipe Araújo, e doze de agosto no aniversário de Goiwere, Luan Santana. De nove a onze, rodeio com a Gematos. Emoções das vozes de Adriano Duarte, Carlos Militão e Tom Pedroso. Campeonato Paranaense de Três Tambores. Elite do Team Rope. Realização Sociedade Rural de Goiwere. Ingressos expogoyo.com.br PERO Man. Well, let's get into that Amiga.com.br Sa- Espa-